Hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre o aparelho auditivo da Otcom Open. O meu nome é Patrícia Perim, sou fonoaudióloga há mais de 30 anos trabalhando com indicação e adaptação. Sou responsável pela área de audiologia da Audiovale Aparelhos Auditivos. O aparelho auditivo Open é o mais avançado do mundo. Ele escaneia o ambiente 100 vezes por segundo, dando mais precisão na compreensão de fala, mesmo em ambiente ruidoso. O aparelho auditivo Open permite que você baixe um aplicativo no seu celular, facilitando que receba a ligação diretamente no aparelho auditivo e faça os ajustes de som no celular conforme o ambiente que você está. Saiba mais em nosso site www.audiovale.com.br